Música Hoje é dia de faxinar um apartamento, gente Vou dar uma geral aqui, a gente vai se mudar pra cá Tá bem bagunçado, tô aqui sentada na minha mesa nova E tá entrando um vento aqui, maravilhoso Tipo a minha visão aqui, gente, olha isso Eu sentada aqui e olha a minha visão, sabe? Esse céu maravilhoso Confesso pra vocês que eu nem sei o que eu tô sentindo Tô bem ansiosa Eu não ia mudar pra cá agora, mas eu já expliquei pra vocês O porquê que eu vim pra cá E eu tava lendo o comentário de vocês Fiquei muito feliz com o comentário positivo de vocês Que eu iria conseguir ajeitar minhas coisas devagarzinho e tudo mais E é o que eu espero, gente Eu tô vindo pra cá Mas eu quero ainda fazer o que eu queria fazer aqui no apartamento Quero fazer tudo E eu sei que com o tempo Deus vai abrindo as portas Eu vou conseguir fazer devagarzinho as minhas coisinhas Mas eu já tive que vir pra cá, gente Porque como eu disse pra vocês Aquele acontecido que teve com a Alice Me impulsionou muito mais vir pra cá, pro apartamento Não sei explicar, gente Eu fiquei, assim, um pouco receosa de continuar lá Sabendo que eu tenho lugar pra eu poder morar aqui E continuar lá, sabe? Não sei se vocês entendem Mas, enfim, né A Alice tá bem Tô mostrando pra vocês aí Nos vídeos, né Nos vlogs A recuperação dela Como é que tá sendo E hoje eu tô aqui pra faxinar esse apartamento Pra gente vir o mais rápido possível pra cá Eu já fiz o orçamento Pro cara colocar a tela aqui pra mim Não ficou caro Então eu vou pedir pra poder fazer E... A gente queria muito também conseguir pintar aqui, gente Antes de vir, né Mas isso aí eu vou ver também Em relação a isso Mas essa faxina tem que ter hoje Pra eu poder já deixar tudo no jeito Porque, gente Do jeito que eu sou Eu vou querer ir trazendo as minhas coisas já Sabe? Devagarzinho Mas eu vou querer ir trazendo Então eu já vou deixar tudo limpinho Pra receber as coisas aqui E... Nossa, eu tô assim, gente Eu não sei Porque eu tô num lugar diferente Um lugar que eu nunca morei Eu nunca fiz mudança Sabe? Eu nunca mexi Vai se estranhar Vou me mudar Foi só uma vez Uma vez Então pra mim isso tudo é muito novo É... Vamos ver, né? Como é que eu vou reagir a isso Em relação a mudança Carregar as coisas Me adaptar Quero ver como é que vai ser Enfim Vamos começar Não vou ficar enrolando muito Porque tem muita coisa pra fazer aqui Hoje ainda tem culto na igreja Então Tô passando um pouquinho de mal Mas mesmo assim Eu não abri mão De vir dar faxina aqui no apartamento Como vocês sabem Eu já limpei aqui Mas como eles mexeram aqui E fizeram a textura ali Né? Na parede A janela tá suja Eu preciso limpar a janela Da última faxina que eu dei aqui Eu não limpei janela Então eu vou fazer tudo isso hoje Aquelas coisas que estão ali Gente, eu não sei o que eu vou fazer com aquilo ali Se a gente realmente for pintar aqui Antes de vir A gente vai usar, né? E é isso Eu fico andando por cada cômodo E fico imaginando, sabe? Tudo que eu quero fazer Tudo que eu vou fazer Mas é isso Eu vou começar Não sei por onde eu começo Tô achando que eu vou começar aqui pelo meu quarto Vou tirar todas essas coisas que estão aqui Vou colocar lá no quarto das crianças E eu já vou limpar esse quarto Vou trazer tudo cá pro quarto E aí Eu vou ir limpando pro lado de lá Então eu acho que eu vou começar aqui pelo meu quarto, tá? Eu acho que eu vou fazer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu quarto já está finalizado, gente. Olha, dei uma limpezinha na porta, tirei os plásticos que estavam aqui na porta, limpei tudo, tudo, tudo. Tirei teia de aranha todinha. Na verdade, tinha pouquinha coisa, sabe? Tinha traças. E aí eu tirei, passei a vassoura na parede, lavei a janela. Gente, eu sei que não pode, mas eu plantei água pra tirar, sabe, aquelas manchas, o grosso. Agora eu só passo um limpa vidro depois pra poder manter. Mas eu tive que jogar água, aproveitar que só tem um morador aqui no prédio, já plantei água. Ó, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, ficou limpinho. O chão eu limpei com sabão e sapólio, tá gente? Isso aqui é um porcelanato. E ele é um porcelanato, ele não é aquele brilhoso, é aquele fosco, sabe? Então eu limpei com sapólio e ficou assim, gente. Ó, o chão ficou limpinho. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem o detalhe aqui do porcelanato. Ele é assim, tá vendo? Ele tem essas tirinhas aqui, ó. Puxada pro bege, tá vendo? Mas, nossa gente, eu sou apaixonada com esse porcelanato, ele é muito lindo. Enfim, o meu quarto já está finalizado. Como ele tá limpinho, eu vou trazer as coisas tudo pra cá depois, pra mim limpar o quarto das crianças. Aí aqui o corredor ficou assim, essa bagunça. Ó, levei as caixas lá pro quarto, tá vendo? Aí aqui eu vou passar pro banheiro agora. Já vou liberar o banheiro de uma vez. Joguei a água toda com sabão pro banheiro pra mim aproveitar a água. Só vou jogar mais sabão aqui e vou esfregar o chão. As paredes, eu não vou esfregar, gente, porque eu lavei esse banheiro todinho já. Então eu vou limpar só o chão, o vaso, a pia. Vou lavar tudo, vou limpar a porta, tirar esse plástico aqui, ó. Ó, vou tirar todinho. Porque eu não tinha tirado ainda. Então eu vou tirar de uma vez. Aí, ó. E aí, eu vou passar pra aqui, pro banheiro. Depois que ele estiver limpinho, aí eu mostro pra vocês. Mas, aqui vai ser uma coisa muito rápida. Então creio eu que eu já vou limpar aqui de uma vez. E já vou limpar o quarto das crianças também. E aí E aí Been losing my focus like a thousand times before Can't take this anymore Cause I've been looking for something to change Thoughts into motion Been waiting way too long Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time It's all been a waste of time How could somebody be with someone else if you can't be by yourself? Yeah, I got my problems Lately I've been fading out Holding out Waiting just for somebody to love and to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time 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 I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time It's all been a waste of time It's all been a waste of time I was out driving every mile It's all been a waste of time Gente, vou começar mostrando pra vocês aqui, eu já limpei o banheiro, lavei o banheiro todo, olha só pra vocês verem, limpei o chão, lavei o vaso, lavei a pia aqui, joguei sapolho, gente, lavei tudo, e as paredes eu não lavei como eu falei pra vocês, porque eu já tinha lavado na faxina anterior, e aí eu não joguei água na parede, limpei a porta, passei paninho na duela, passei paninho em tudo, aqui atrás, ó, passei pano em tudo. Gente, limpei tudo mesmo, sabe? E ficou limpinho o banheiro, vou mostrar pra vocês de novo, ó, ficou assim, o banheiro todo lavadinho, cheirosinho, tá? Daí eu passei aqui pro quarto das crianças, gente, olha como é que bate sol aqui dentro. Eu passei aqui pro quarto das crianças, eu não joguei água na janela, porque essa janela aqui, eu lembro que eu tinha lavado ela na última faxina, então eu vi com limpa vidro mesmo, e eu também tô com medo, gente, da vizinha reclamar lá embaixo. Então, eu prefiro não jogar água nela, só passei o limpa vidro mesmo, e aí, ó, limpei o chão todinho, tudo bem limpinho, a porta também, gente, tirei o plástico dela, passei um paninho em tudo, olha só, tudo bem limpinho. Aí eu já aproveitei, já tava com a mão na massa, já limpei o corredor aqui, eu joguei o sabão todo pro corredor, aproveitei e lavei o corredor, ó, limpei tudinho, tá? Bem limpinho o chão, gente, que delícia! Esse porcelanato limpinho é maravilhoso, você pisar nele, sabe? É satisfatório demais. Eu gostei tanto dele, enfim, ficou assim, tudo bem limpinho. Agora aqui, gente, a realidade, ó, a sujeira vem toda pra cá, e aí agora é hora de botar a mão na massa aqui. Eu não tinha mostrado pra vocês, eu e o Lucas, a gente mudou a posição da mesa, a gente colocou ela aqui, até que ficou bom, só que eu prefiro ela ali, então deixei ela ali, e eu acho que ela vai ficar nessa posição por enquanto, gostei bastante, e o nosso sofá vai vir aqui do lado. Mas é isso, gente, agora eu vou passar aqui pra sala, não posso demorar, eu vou dar um jeito de limpar esse vidro, eu não vou poder jogar água, gente, achei que eu ia poder plantar água em tudo, mas eu acho que eu não vou poder, porque dá acesso lá embaixo, né, na janela das pessoas, né, dos vizinhos na porta, então eu não vou poder. Aí eu vou passar o limpa-vidro, vou limpar ele todinho, vou limpar minha porta de entrada, vou limpar o meu rack, vou limpar a mesa, vou lavar o chão, e aí vocês vão acompanhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Finalizei, gente, a sala. Olha como é que ficou limpinha, cheirosinha. Gente, aqui é muito gostoso. Nossa. Ó, limpei a mesa. Passei limpa-vidro aqui na mesa. Olha como é que ficou brilhando. Que espelho, gente. Já ali na janela não pôde lavar, né? Então eu passei o limpa-vidro e tirei todas as manchinhas que tinha na janela. Ainda ficou algumas porque não fica 100% quando a gente passa só um limpa-vidro, né? Então ficou assim, tá? Eu limpei a porta também. Limpei o meu rack por dentro nas gavetas. Limpei tudo. Tirei poeira. Já deixei tudo limpinho, gente. O chão esfreguei também. E olha só pra vocês verem. Bem limpinho. Agora a cozinha, gente, ó. Como é que tá? Aí o que eu vou fazer? Eu preciso... Na verdade, que as caixas vão ter que ficar ali mesmo, né? Eu vou tirar só pra limpar e vou colocar de novo. Vou ter que colocar pra fora, né? Pro lixeiro levar. Não sei como é que funciona aqui, o dia, nem nada. Por isso que eu não coloquei ainda. Aí agora eu vou finalizar aqui na cozinha. Eu vou limpar o chão. As paredes eu já limpei na última faxina. Então eu não vou jogar água nas paredes. Já esfreguei tudo da última vez. Então agora eu só vou limpar o chão mesmo. Vou esfregar o chão todinho. Vou dar uma limpeza nessa pia aqui também. E vou dar uma limpeza no tanque. Que o tanque também tá bem sujinho por dentro. Mas ó, o apartamento praticamente todo já tá limpinho. Gente, eu tô tão ansiosa. Olha só pra vocês verem. Ai, meu pai. Ó. Vou parar pra dar uma descansadinha. Sem contar, gente, que... Nossa, olha só. Sem contar, gente, que a iluminação desse apartamento é perfeita. Gente do céu. Os vídeos vão ficar bem clarinhos pra vocês. Vocês estão vendo, né, como é que a iluminação é maravilhosa. Faltou comprar a lâmpada aqui pro apartamento. Então eu preciso de comprar também. E eu vou descansar um pouquinho. Vou descansar um pouquinho pra eu poder finalizar a cozinha. E eu vou dar uma limpadinha ali fora também no hall de entrada. Né, porque tá bem sujo. Eu vou colocar um tapete lá fora. E é isso, gente. Vou descansar um pouquinho aqui primeiro. Vou mexer no celular um pouquinho. E depois eu continuo. E depois eu vou colocar um tapete lá fora. E depois eu vou colocar um tapete lá fora. E depois eu vou colocar um tapete lá fora. Cause I can't concentrate Anytime you're beside me It's what you do to me I can barely breathe It's what you do to me Making my hands fit in circles And how you know If your body is giving me purpose So just quit my job Is that wasted time Spending my days with you It's what you do It's what you do I can see you in front of me All I do is close my eyes And you're just standing there With your perfect smile All I do is close my eyes It's what you do to me Making my hands fit in circles And how you know Everybody's giving me purpose So just quit my job Don't waste your time Spending my days with you It's what you do It's what you do to me Amores, finalizei a faxina no apartamento Dei uma limpeza aqui nessa pia Olha como é que tá brilhando o bojo dela Limpei também a torneira Limpei também aqui O vidro da janela O chão Todinho E aqui eu lavei o tanque Gente E coloquei essas coisas Tudo lá pro canto Tá vendo? Deixei as bagunças pro canto Coloquei os produtos de limpeza Dentro do balde Lavei o balde Já tá tudo limpinho Tá? Aqui fora Vou mostrar pra vocês Eu dei só uma passadinha de pano Olha lá Dei só uma passadinha de pano mesmo Tá? E é isso, gente Até que enfim Finalizei aqui Tudo bem limpinho E aconchegante Bem cheirosinho Ó Pronto, gente Tá tudo prontinho Pra receber minhas coisas Pra receber a mudança Já tá tudo limpinho Já limpei tudo E Agora Eu vou só esperar Colocar a tela de proteção Como eu falei pra vocês Eu já mandei fazer o orçamento Já tá tudo encaminhado Pra me poder colocar Rapidinho eles colocam Então Eu vou colocar a tela de proteção Aqui na janela Em todas as janelas Tô numa dúvida cruel Gente Que cor que eu coloco? Eu tô querendo colocar branco Ou bege Porque A preta é muito visível Sabe? Então eu tô querendo Colocar branca Ou bege Me dá a opinião de vocês Aqui embaixo Eu acho que vai ficar Muito mais bonitinho Mais clean Sabe? Enfim, gente Agora eu vou embora Pra casa Vou descansar Mais tarde eu tenho que sair Não posso ficar enrolando Aqui não O Lucas tá lá Com as crianças E eu tô aqui Então eu já terminei aqui Vou embora Pra minha casa E eu vou encerrar Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E vocês vão acompanhando Gente Essa saga aí Da mudança aqui Pro apartamento Espero muito que vocês gostem Vou mostrar Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau